Ouvir direito Vambora Observações 220 A gente já viu esse? Não sei se eu já vi esse Calma aí, eu acho que eu já vi esse, mas Agora eu espero também A gente já viu esse? Tô em dúvida se a gente já viu esse, mano Acho que a gente já viu esse O vídeo é seguido quando o cartaz foi documentado Olha lá, eu já li essa mensagem Eu já li essa mensagem e já vi esse vídeo Ué, vai falar que é sempre Tem essa mensagem agora Agora que eu vou tirar a dúvida se eu já vi esse Calma, acabei de ter uma epifania aqui É mais fácil a gente vir aqui Não viu mais Pronto Era só ter feito isso Era só ter feito isso Só Ai, ai, ai Ai Quase que ele recuperou ainda, hein, mano Mano, pior que ele quase recuperou, velho Tá brigando com quem? Botoca tenta conseguir informações pra chegar ao bairro Chá da... Mano, mas o que aconteceu ali que eu não entendi no anterior O que aconteceu aqui? Chá, o que aconteceu aqui? Eu não tô vendo nada Eu tô tentando olhar pra todos os lados e eu não acho nada errado Eu achei que esse cara ia abrir a porta e ele não abriu Eu achei que esse cara, ó, esse cara veio da contramão É isso? Ah, vai se foder, né? Eu achei que era um bagulho mó grave Quer dizer Andar na contramão é grave Mas Calma lá, né? Oi, irmão, onde fica a jaqueira? Jaqueira O louco ignorou, mano Jaqueira, como eu faço? Foi pra jaqueira Foi pra jaqueira É mudo? Ah, porra, velho Desculpa aí, velho Ele é surdo ou mudo? Qual a chance? Mano, qual a chance? Caralho Não, o cara de trás Ele só pediu o mototaxi Não quer dizer que ele sabe pra onde ele tá indo, né? Ai, ai, ai Que ruim, ai Ai Ai, que coisa ruim, velho Ai, ai, ai Que coisa ruim Eu sou quase de vum Ai O cara tirou o tênis Ai, que bonita, velho Caralho Mano, ele falou igualzinho o maluco do memes Caralho Que viagem é essa, rapaz? Igualzinho E onde é essa, galera? É Piolho de cobra, velho Dentro do painel da moto Piolho de cobra? Não é lacraia? Como é o nome disso? Não é lacraia É Mari Como é o nome daquilo? Motorista segue muito lentamente Parece contraído Distraído Lacraia Eu falei lacraia, não falei? Lacraia que dança também, né? Vai lacraia, vai lacraia Tá no celular, né? Mostra lá pra nós Mostra lá pra nós Deve tá no celular Deve tá no Tinder Agora deu certo E começou a jogar o carro na minha direção Passageiro gritando Vai tomar no cu É briga? Sem briga, sem briga Discussão de trânsito acontece, pô Segue seu rumo aí Vocês vão parar pra brigar? Não é possível Que que cê quer, irmão? Caralho Eita, porra A briga tá boa, hein, mano Coitada, motorista Ela não tem nada a ver Ó, ó Caralho Briga boa, briga boa Briga boa Briga boa Mano, o que que você quer? Ué Ué Agora eu fiquei confuso Ah, derruba aí Ninguém vai te derrubar não, cara Derruba aí, maluco Ninguém vai te derrubar não, cara Tu quer derrubar? Ninguém vai te derrubar Tu abriu a porta pra quê, então? Quê? Tu abriu a porta pra quê? Ah, eu te abriu a porta Tu abriu a porta pra quê? Quê? Ah Tu pra quê? Posso, por favor Tu vai me derrubar? Não vai não Ah, tá Pensei que você ia me derrubar Não, não vai não E aí? E aí? Tô te filmando, ó E daí? Tô te filmando a plaquinha Tô te filmando você Beleza Valeu, Wendel Valeu Então tá bom Pensa duas vezes antes de abrir a porta Mano, carai, velho Tá sem nada pra fazer mesmo, né, mano? Absolutamente nada pra fazer Pensa duas vezes antes de abrir a porta pros outros Mano, aí você toma um tiro numa porra dessa aí Porque tu foi atrás do cara sem precisar, mano Ai, velho Ai, mó preguiça dessas brigas aqui, mano Abri a porta pros outros Mandando um dos outros tomar no c... Meu Deus Meu foda-se Porra, hein, me dá, velho Cara, procura, velho Eita É que o carro tá bem discreto ali Não tinha nem um farol muito alto na minha cara Aí, né? Puta carro aí de baiano A trilha sonora do acidente foi boa, hein, mano Caralho Esses motocas atravessam a praia do cassino no Rio Grande do Sul Ih, tem uma praia com cassino no Rio Grande do Sul Caralho 250 quilômetros de praia, mano Que isso Paior praia do mundo Mano, fica sem gasolina aí Já pensou? Ai, que agonia Ô, gordinho Mano Foi levantado Subi na moto Conectada Que foi levantada Na pedaleira Esparou o airbag Caralho Que merda, mano Que merda, mano Nossa, mano Que bosta, velho Caralho Que merda Que merda Que merda Que merda Caralho Que merda Nossa, velho Apertou o parafuso? Nossa, que bosta Caralho, mano Que perrada Tem que apertar aí O botão do cinto O bagulho não solta, mano Não, cara Não tô zoando O bagulho tá no cinto Não, não tô Eu também não Não tô conseguindo Caralho, tá mó buchudinho, mano Qual é? Ó, não vai, mano Vou ter que cortar Essa porra Pode rir, mano O bagulho é sério Ah, é atrás Eu tô apertando no meio Ele tá fazendo astronauta A touca desse tamanho Caralho, que merda Não olha a diferença Do cara, velho Caralho Que merda, velho Agora você tem só uma vida, mano Vai, dá um mergulho Caralho, que bosta, velho Mano, mas será que dá pra reutilizar a jaqueta? Tem que dar, né, velho Não é possível O bagulho tava me sufocando Eu me parava de mim Trava muito no celular Mas fala pra mim Quantos AD você tomou até agora? Mas tá engraçado Você ficou assim, velho Tá bem movimentada Não tem por que eu avançar nem nada Só esperar fechar aqui Parou fechar, tem que esperar, né, velho Como que dá dinheiro aqui? Não dá, né Não é como se na Twitch desce Ó, fechou Caralho Caralho, agora o farol fechou Aí, porra O que o cara fez, galera? Eu vi Passou no farol fechado Tu viu? Que loucura Bizarra a diferença do site pro aplicativo Mano, eu não vi pelo aplicativo O que que é ruim? O farol tava fechado, hein, mano Porto das dunas no Ceará Tá mal otimizado o aplicativo Mas será? Que giro essa porra Mano, é que eu não sei se vocês viram Que eles ganharam, tipo, 700k de inscrições Em um dia Vai dar uma chinelada na O que que tu pegou? Ah, tá, ele pegou Porra, o que que tu vai fazer, caralho? É, eu vou tentar fazer a pastelada pra lá Que ideia boa, hein, mano Que ideia boa, hein, mano Com o chinelo Mano, ela já tá indo Pro lugar que você tá pedindo Por que que você tá Por quê? Por quê? Oi, Beck Sai de perto, louco Vem, 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 vem Cobra aqui a cobra Tempo dela, pô Não consegue acelerar Tá, hein Ah, agora vai mais rápido Ela ouviu você falando Ela vai acelerar Realmente Imagina o trânsito todo parado Esse cara lá atrás, puto E aí, mano Não, não É a cobra aqui Suave Sim Ele parou o trânsito Que provavelmente não ia parar Mas de resto Não mudou nada, né Essa noite eu me enrolei no lençol Boluco, isso aqui é maldade, mano Rir de um acidente Que isso Que lambança, hein Ponto cego, né Famoso ponto cego Famoso ponto cego, né Mano, quando é assim O cara do caminhão paga E foda-se Acho que sim, né Ainda mais gravado Cada um paga um pouco Vai pra onde? Ué? Ué? Eu perdi alguma coisa? Sou filha da O intuito aqui não é Promover violência De forma alguma Ué? Eu abomino esse tipo de atitude Eu vi Na hora da raiva Aconteceu Foi um conhecido Aí No dia Fui fazer vídeo Com dois outros amigos Aí E esse rapaz Eu tenho Já uma desavença Ele tava de carro Foi atrás da gente E ele tava decidido Fazer o que? Me fechar É ali Começou a frear na minha frente Fazer zigue-zague E eu sou louco Eu sou louco Agora que eu Tá aqui em poda E Quase caí pro canto Mas meti o pé no retrovisor Não pensei Na hora da raiva ali Cada um tem sua reação A gente pode planejar a ação Mas reação Não pode Então infelizmente Foi o que aconteceu Rapaz O tamanho do pneu da moto Eita Que isso Nossa Foi que sonho Porra Sozinho Hein doidão Caralho Velocidade elevada No piso molhado Pois é né Sozinho O maluco do carro Nem tem nada a ver Já Finalizou a motoressa Pra ele ir embora Uma vez que não Houve danos significativos Do carro Significativo Significativo Falava difícil Significativo 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 Carlos Daniel Aí tamo junto Não Carlos Daniel né O Carlos e o Daniel João! Lucas Tavinho Mãe Tonex Racing Caralho, o nome dele é esse? Tavinho Mãe Tonex Racing O cara nasceu com um propósito de vida Não, deixa o Edu Deixa o Edu comigo Mesmo? Vou fazer isso aí Com ele Caralho, tá tirando Hein, mano Caralho, véi Não viu a moto? Não, impossível Impossível Mano, impossível Chat, é impossível É impossível Não, não, não Isso aqui meteu louco Absolutamente meteu louco Mano, olha isso, véi Não, 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 não Não cola não, essa aí não vai colar não Ponto cego, ah, para Cara O cara teve vários ângulos de visibilidade O carro tá de ladinho Poggers O carro tá de ladinho Poggers O carro tá de ladinho Pra mostrar isso, velho O que que foi? Que eu não tô enxergando Tem a porra de uma zebra, Zé, no pasto, mano Que? Que isso, velho? Oi, meu chapa O quê? Qual é isso, mano? Tem uma zebra no pasto, velho Mano Aqui eu fui, tá Aqui eu fui seco 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 Aqui em Navegantes, olha como é que os cachorrinhos ficam aí, ó Hype? Fico junto Carai, hein? Vida de princesa Aí sim, mano Vida de princesa Pai Oi? Eu nem sei o quê Carai Carai Sai do meee Tá uma porra Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo Gostei, gostei do vídeo Tchau 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 Tchau